Música Lamentável, nós confiamos nos organismos de segurança do Brasil que vão fazer a investigação, aqueles que hayam sido produto de delito têm que ser presos e também pedimos a colaboração para que os venezolanos não sejam agredidos, não sejam queimadas suas propriedades, porque certamente não todos os venezolanos são culpáveis de o que fizeram esses delinquentes. O consulado de Boavista se apersonou imediatamente a Pacaraima para ver o dano e trabalhar conjuntamente com a parceria com os organismos do Estado Brasileiro. Nós reconhecemos o Estado Brasileiro e não fazemos nenhum tipo de injerencia. O Estado Brasileiro é o que tem a decisão no território brasileiro de fazer as investigações, de garantir a segurança, de garantir a vida das pessoas que, em algum caso, estão refugiadas ou são imigrantes. Venezuela confia em os órgãos de segurança do Brasil. O Estado Brasileiro vai garantir a segurança, seguramente. Como sempre o fazemos, o fazemos. E nós confiamos nisso. Nossos laços de amistade, de asociación com o Brasil sempre estão aí, são vigentes. E depois que o presidente Chávez assumiu a presidência, Venezuela reforçou seus laços com o Brasil. E melhorou muito esse relacionamento. Agora não é o melhor dos casos. Nós devemos construir e continuar trabalhando para que seja um grande aliado econômico.